Aí sim, hein? Pra você ligado no esporte interativo na TNT, seja mais uma vez bem-vindo à maior competição de futebol do planeta. Seja bem-vindo à Liga dos Campeões da Europa, temporada 2018-2019. Hoje estamos aqui em Turim, no norte da Itália, debaixo de um baita frio, mas num clima muito quente. Num clima de jogo decisivo, vale vaga nas quartas de final da Champions. Hoje tem Juventus e Atlético de Madrid. É a partida de volta, há três semanas, lá no Wanda Metropolitano, o palco da decisão da temporada, logo mais no dia 1º de junho. A equipe da casa, o Atlético de Madrid, venceu por 2x0. Abriu uma enorme vantagem pra poder fazer o jogo da volta e até perder esse jogo. por dois gols de diferença que mesmo assim estará classificado. A única exceção é se o jogo for 2x0. Se for 2x0 aí a gente vai pra prorrogação e se persistir um empate, nós vamos para a disputa por pênaltis. O clima tá armado, a noite está preparada. Vamos para o jogo da volta, apita o árbitro, rola a bola. Cristiano Ronaldo lá dentro da área, grande jogada individual, vem a toque pro Matuidi. Afasta lá de baixo o Godin. Vem embora pra área, três minutos passamos no primeiro tempo, desvio de cabeça, mas de verdade. Parou, 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 parou. O Chiellini completou a bola pro fundo da rede e o Kuyper já tinha parado o jogo. E parou o jogo, não dá pro VAR entrar em ação, né? É, parou, parou. Parou é um abraço. Parou é porque ele não teve a menor dúvida. Ele não teve nenhuma dúvida que o lance foi irregular. Vamos ver de novo aí na repetição, a bola alçada. Tem um impedimento aqui do Mandzukic. E acho que foi isso que marcou o barco. Tá certo, aí a Clara Albuquerque que tá aqui. Bela triangulação, olha o Arias por dentro com o Kouki, pé direito! Passou, foi para a linha de fundo. Ameaça o cruzamento, não sentiu firmeza, devolveu no Griezmann, perda à esquerda! Chesty! Subiu a bandeira lá do Morata, numa condição irregular, mas o Griezmann soltou a pancada na canhota. Veja aí, ó. A marcação do pênalti, olha o Bernadeschi. Cruzamento pro Cristiano! Gol! Cristiano! Revantamento pra área! Bola no segundo pau! Mais rápido que o marcador! Cristiano Ronaldo nas costas do Juanfran! Bernadeschi vai-se embora, pra perna canhota! Foi pro chão, pediu a falta e ganhou! Bernadeschi, perna à esquerda! Em cima dele, por dentro, boa bola, espinatola, deu o tapa, levantou. Bernadeschi de bicicleta! O que, o que, o que, o que, o que? Meteu uma pedalada de canhota! Ó! Ó! Atrevido, não! Já vou passar pra você o número. Deixa eu só ver essa descida aqui. Cruzamento pro Biolo. Cristiano! Obrigado pela deixa, Cris! Tamo junto, irmão! Anota aí, gente. 21. No Sané, a gente mostra pra você os gols do intervalo. Deixa eu ver o Bernadeschi! Bola alçada, olha o Chiellini! Espalma, dá um tapa, manda a linha de fundo, goleiro! Oblak, desviando, mandando a escanteio no desvio do Chiellini! Fim de papo, termina o primeiro tempo! Um pra Juventus, gol de Cristiano Ronaldo! Zero pro Atlético de Madrid! Vamos mostrar o show do Manchester City no intervalo. 3 a 0 com 2 do Agüero. Apeta o árbitro, rola a bola! Vem sim, bora pro campo do ataque a Juve! Cristiano Ronaldo! Não conseguiu desviar essa bola lá dentro, o Banzukic! Arremesso cobrado! Ameaça o cruzamento! Vem bola pra área, Cristiano! Espalma, o goleiro voltou! Cristiano bate em cima da zaga! E ele deu o gol! A bola entrou! Finalizou o relógio no árbitro! Gol! Com a ajuda da tecnologia! Ele! O homem! Uma máquina! Uma besta enchaulada! Pra poder assinar lá o gol e mostrar o relógio vibrando. Olha o levantamento! A bola passa, vai direto pra linha de fundo. A própria torcida demorou a reagir, né? Claro! O Kouk foi fazer o lado esquerdo. Falta do Jimenez, que vai à loucura. Não gosta da marcação do árbitro. Ele tá pendurado. No alto, Cristiano Ronaldo ganha. Matuí, inadimidida! Perdeu! Correia! Deu um toque. O Bapro deu um toque. O Simeone enlouquece. Eu acho que quem marcou foi aqui o Bandeira. O Kouk na direita. Olha o Correia! Olha o Correia! Correia! Pé direita! A bola subiu, foi direto pra linha de fundo. E você, hein? Proteção ali do Bernadeschi. Ficaram pedindo o cotubelaço e o Atro deu. O Atro deu. O Simeone vai à loucura aqui. Pedindo um cartão. E pintou o cartão. Vamos ver se teve ou não. O Bernadeschi meteu a mão no rosto do Arias. Bola alçada! Ô, Clara! Bem, Atlético. Bem! Epa, epa, epa! Morata com o Chiellini de novo. Morata com o Chiellini já se enroscaram umas três vezes no jogo. Umas três vezes. Eles que são amigos, né? Ontem o Morata falava sobre isso na entrevista coletiva. Com o time da Juve. Olha o Cristiano passando o primeiro. Passou no segundo. Ela acabou escapulindo. No passe do Björk Kuypers. A Clara vai falar mais dele. Aqui vem Pianic pro levantamento! Tiro de meta. Clara Albuquerque. Fale mais desse camisa 18 da Juventus. Que vem pra campo já já, Clarinha. Desarmou, foi pro jogo. Olha o Kane. Ele encontrou o Black. Quem pintou o gol pra fora! Saiu na cara do goleiro. Tive a chance de fazer o gol da classificação. Passou de passagem. e Bernadeschi foi dentro da área pro chão. Ele foi! E penalti! Penalidade máxima pra Juve! Fernandeschi passou como quis! Você vê as últimas cobranças dele. Cristiano no pé direito! Gol! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A máquina A besta enjaulada Já no jogo da ida ele avisava Tem volta Morata Tenta o golzinho Salvador no Atlético de Madrid Recule e cadessa pra Chesney Rapaz Agora o Correia com o Chiellini Agora o Correia com o Chiellini Termina o jogo aqui em Turim Ele fez de novo Ele fez de novo Mais uma vez Ele é incansável Ele vence Vence E vence Cristiano Ronaldo O maior na história da Liga dos Campeões Coloca Juventus nas quartas de final Faz os três que o time precisava E enlouquece essa cidade Enlouquece Turim No início da temporada ele foi contratado Pra isso E aí E aí E aí